Uma House of Cards é tipo fichinha pra gente, cara. O Brasil tá passando por um momento de crise política e todas essas polêmicas, deixou todo mundo de queixo, caído, e tá todo mundo discutindo sobre política e brigando no Facebook. E é por isso, meus amigos, que vamos indicar pra vocês esses filmes maravilhosos. Hoje a gente veio falar sobre política, só que é claro, do nosso jeito. Não só aqui, mas no mundo inteiro tá acontecendo tretas. House of Cards real tá acontecendo nos Estados Unidos, Rússia. E é por isso que hoje a gente veio aqui falar uns filmes que abordam essa temática e pra te mostrar que a vida real tá muito pior que a ficção. Tá muito, entendeu? Tá uma treta. Desculpa. Como foi mesmo? Abrindo um parêntese aqui do vídeo lindo e maravilhoso que você está assistindo, parece que as camisas que estamos usando hoje são cortesia da faraone. Linda faraone. Maravilhoso. Fui sutil? Não. Fui sutil, hein? Repito. Não. Sutil, Alice. Sutil, Alice. Hashtag sutil. Esse filme possui duas versões, uma feita em 1972 e outra em 2004. As duas versões são muito boas, mas a melhor, assim, né, é com certeza a original, que é feita com o Frank Sinatra. Apenas. Pois é, é incrível. Os dois filmes, eles são baseados no livro do Richard Conan e falam mais ou menos sobre a história do Major Ben e do Raymond Shaw e eles sofrem uma lavagem cerebral na Coreia. Pois é, depois que eles voltam para os Estados Unidos, o Marco consegue lembrar das coisas, né? Vai lembrando aos poucos e tudo. E aí ele acaba achando muito estranho, porque o amigo dele, o Raymond Shaw, se candidata a presidente ou vice-presidente, dependendo do filme que você está assistindo. Mas, enfim, fica bem estranha a situação, porque ele não sabe se ele está ainda com o sobrefeito da lavagem cerebral ou não. Enfim, assiste. Esse filme, ele é baseado numa história real, que é a história de renúncia do presidente Nixon, que foi um dos presidentes aí mais polêmicos dos Estados Unidos. E a história do filme começa quando dois repórteres resolvem investigar aí uma coisa suspeita que estava acontecendo na sede do Partido Democrático, no condomínio de Watergate. Mas, enfim, a história começa a ficar mais cabeluda quando uma fonte misteriosa começa a fazer os dois repórteres ligarem os pontos entre os ladrões e um funcionário da Casa Branca. O filme conta a trajetória de Getúlio Vargas, 19 dias antes da morte, do suicídio dele. O Brasil estava passando também por uma crise política naquela época, mas foi por conta do Carlos Lacerda, que era tipo o inimigo do Getúlio na época. Tipo, não era assim. Enfim, ele passou por uma tentativa de assassinato, mas a situação ficou ruim quando o chefe da guarda pessoal do presidente foi acusado aí dessa tentativa. Mas a gente também não pode esquecer de fazer umas menções honrosas nos filmes brasileiros, que tem uns filmes bem legais, que abordam esse tema da política. Tem Olga, tem Tropa de Elite 1 e 2, Tempos de Paz. São filmes que abordam um jeitinho brasileiro como você nunca viu antes. Nesse filme, um general meu cuco das ideias, ele acha que os comunistas vão dominar o mundo. E aí ele tem a brilhante ideia de soltar uma bomba nuclear na Rússia. E aí o presidente lá do Pentágono fica meio doidão querendo impedir que isso aconteça. Mas é uma pessoa com temperamento tranquilo, entendeu? O filme... O filme de... O filme do diretor dos... O filme de diretor... Por que que tu tá rindo, cara? Aí, fala um palavrão nessa história. O filme do Kubrick é uma sátira ao tempo da Guerra Fria, né? Que tipo, tirando onda mesmo. E aí, se você quiser, né, dar uma pitada de bom humor na sua vida, assiste esse filme. É bem legal. O filme se passa nos últimos dias, naqueles dias frenéticos, antes das eleições primárias em Ohio. Onde o secretário de imprensa da campanha, que é o Ryan Gosling, diga-se de passagem, ele descobre, ele começa a descobrir o que é que você tem que fazer na ascensão da política, né? Pra ascender na política. E se fosse aqui no Brasil, né, ele tava ferrado. Coitado, você tem que ter homem, filho, aqui... PHD em mutretagem. O fato interessante sobre esse filme é que ele foi dirigido, atuado e também escrito pelo George Clooney. Pisa menos! Pisa menos! Foi algo bem legal ele ter abordado esse lance da farsa, das campanhas que constroem os slogans, né? Que a gente sabe que por trás não é bem assim, né? Make America Great Again. Nesse filme, a investigação do caso de assassinato do John Kennedy é liderado por um cara que se chama Jim Garrison. O Jim Garrison começa a desconfiar aí das especulações que tá tendo sobre esse assassinato e começa a ir de contra mesmo com as evidências. Só que aí o governo meio que barra ele, isso é meio estranho, né? Depois que o suspeito do assassinato, ele é morto, eles fecham o caso e fica por isso mesmo. Só que mais tarde, o Garrison reabre o caso, porque ele descobre aí coisas um pouco maiores, tipo uma conspiração contra o presidente. É bem tenso. Esse filme é diferente de todos os outros dessa lista, porque ele se passa num colégio, mas é muito interessante. É de um professor legalzão, todo mundo gosta dele, que vai ensinar sobre Estado Autocrático. Com isso, ele resolve provar pros alunos que a Alemanha nazista, aquela Alemanha terrível, não é tão difícil assim de voltar a acontecer. E não é mesmo. A gente sempre vê qualquer alegação aí do Trump que ele faz, é sempre contra muita gente. Aqui mesmo no Brasil também acontece o Black Mirror. Só que o experimento dele acaba indo um pouquinho longe demais do que ele tava esperando. E aí, Garrison, vocês vão ter que ver no filme e vir falar pra gente. Treta. Isso é muito, muito Black Mirror. Existem muitos outros filmes que abordam esse tema da política, ao redor da treta que tem na política, e como a realidade não tá muito longe disso, inclusive tá ficando, ó, pior, né? Pior. Se você viu outros, eu acho que você deveria comentar. Eu acho. Pois é. E também não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Essa parte você já conhece, né, gente? Não é possível. Não é possível. Vem com o Tático, cara, presidente, aquela. Vem com o Tático 2018. E o Ricardo entrou com o Paua! Com o Paua! Yes! Meu Deus do céu! Tenho certeza que o editor vai botar sua cena em preto e branco. Meu Deus da puta, eu não fume!